O presidente Prudente segue a demolição de imóveis que estão ali sob o viaduto comendador Tanel Abud, ao lado do camelódromo. Bom, o problema é que o local está sendo alvo de reclamações quando o assunto é a segurança das obras. A gente recebeu, inclusive, um vídeo pelo nosso WhatsApp de um incidente, melhor dizendo, que por pouco não feriu clientes que estavam passando por lá. Esse vai e vem de homens e máquinas trabalhando. Em meio ao movimento de lojistas e clientes do camelódromo, requer cuidado. Afinal, onde tem obra, segurança é fundamental. Mas nesse entra e sai de caminhões que carregam em Túlio, o Henrique, que é dono de um box, quase flagrou um acidente. A loja dele fica nesse corredor estreito. As imagens são das câmeras de monitoramento. Um caminhão da prefeitura passava pelo local bem no momento em que havia clientes na loja. De repente, a caçamba enrosca no todo e a estrutura cai. Nessa outra imagem, do lado de fora, dá para ver melhor o que aconteceu. Por pouco, as duas mulheres não foram atingidas. Tinha só os três, mas aqui fora tinha mais. Se não tivesse aqui de baixo, tinha acertado eles. Foi sem querer, foi, né? É mais atenção, né? Porque tinha que ter parado, olhado, machucou alguém. Qual foi o prejuízo aí, né? Desculpa. Pelo menos um desculpa, né? As obras de baixo do viaduto Tanel Abude fazem parte do projeto de revitalização da Praça da Bandeira. E o início dos trabalhos é também uma medida tomada pelo Executivo para cumprir uma ordem judicial, que determinava a retirada de 32 boxistas do camelódromo, que ficam nessa parte. Inclusive para não trazer transtorno para o prefeito, né? Não trazer problema para ele, porque ele quer resolver o impasse aqui. Está resolvendo. Mas atenção no pessoal, né? Tem que ter atenção, realmente, justamente porque é uma obra que é boa, que vai melhorar a situação da região central, mas tem que ter segurança, né? Tem que ser avaliado esse ponto também. A prefeitura enviou uma nota para a gente dizendo que lamenta esse transtorno causado aos boxistas e informou que vai ressarcir esse entrevistado pelos prejuízos que foram causados.